Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre o cartão Neon. Fica comigo até o final. Antes, eu vou te convidar para se inscrever no nosso canal e deixar o seu like aqui embaixo caso você goste do vídeo. Olha só, se você deseja ter o cartão na Neon, é importante saber que primeiro você precisa se tornar um cliente do banco. E você pode fazer isso acessando o link que eu vou deixar na descrição. Para ter a abertura da conta aprovada, saiba que isso independe do seu score e do seu nome estar limpo. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que têm o nome limpo, têm um bom score, mas não foram aprovadas na hora de solicitar a abertura de conta. Um dos motivos é a falta de movimentação de crédito no CPF dessa pessoa. Por exemplo, ela não tem conta em outros bancos, não tem outras linhas de crédito, ou empréstimo, ou financiamento, por exemplo, registrados no CPF dela, e nem tem carnês, por exemplo. Então o banco não tem como confiar se essa pessoa é um bom ou mal consumidor, um bom ou mal pagador. Isso pode interferir na abertura da conta. Esse é um ponto chato, né? Mas o ponto positivo é que a maioria das pessoas que conseguem ser aprovados na abertura da conta e seguem o perfil que se encaixa na análise de crédito do banco responsável pelo Neon, acabam conseguindo a aprovação do cartão de crédito. Mas vale reforçar que a aprovação é feita somente após uma análise de crédito que é realizada pelo Banco Votorantim, que é o banco responsável pelo cartão de crédito. Para abrir a conta é muito simples. É só você baixar o aplicativo no seu celular, lembrando sempre de conferir se você está no sistema oficial, no sistema operacional oficial do seu aparelho, ou Android, ou do sistema Apple, tá? E assim que você baixar, você vai realizar um cadastro, passando as informações, digitando as informações pessoais, número de CPF, vai tirar foto de alguns documentos para serem enviados e tirar uma selfie. Depois que todos esses procedimentos forem feitos, em média, após 5 dias, o Neon retorna, o Banco Votorantim, que é o responsável pelo cartão e conta Neon, retornam com a resposta de aprovação ou não da abertura da conta. Ah, às vezes tem a necessidade de você repetir alguns procedimentos, principalmente a foto dos documentos e a selfie, por questão de qualidade. Feito isso, se está tudo ok e o banco te respondeu, você conseguiu abrir a conta, ótimo! Você, a princípio, irá receber um cartão que será de débito para que você faça a movimentação na sua conta. Fora isso, você vai ter disponível o cartão virtual e, para conferir esse cartão, é só você entrar no aplicativo, selecionar a opção cartões, que logo, logo ele aparece. Para as pessoas que tiveram a conta aprovada, sua conta está aberta, agora você já está liberado para solicitar o cartão de crédito. Então, você vai lá no seu aplicativo e vai solicitar o cartão de crédito e vai passar por uma outra análise. Essa análise também demora alguns dias, cerca de 5 dias e, caso você tenha o cartão aprovado, ele é enviado no modo múltiplo, ou seja, ele vai ser um cartão de débito e crédito. E também vai ter disponível o cartão virtual para compras online. Então, esse cartão de crédito que vai chegar vai ser indicado para a utilização de compras, no caso, de compras em lojas físicas. Porque, atualmente, a gente sabe que as compras realizadas pela internet ficam muito mais seguras com o cartão virtual. Agora, se você não teve a aprovação do crédito liberado, você vai receber o cartão de débito para fazer a movimentação na sua conta. Também vai ter disponível o cartão virtual no modo débito, mas ele vai ser utilizado no modo crédito, quando você selecionar lá na loja a opção de pagamento. E, à medida que você for movimentando a conta e mostrando para o banco que é confiável, quem sabe, em breve, você não consegue fazer uma nova solicitação de cartão de crédito e conseguir a liberação dele. É importante lembrar que, após a comunicação da aprovação, tanto da abertura de conta ou da aprovação do cartão de crédito, o envio dele é feito em até sete dias úteis, em média, dependendo da localização do solicitante. Se você teve o crédito liberado, o banco vai analisar para saber qual limite disponível ele vai pré-aprovar para você. Esse limite não tem como a gente prever, porque o banco acaba analisando uma série de fatores. Geralmente, o Neon acaba tendo uma liberação de limite mínimo de R$ 300,00, mas que pode ser aumentado conforme você for utilizando o cartão, pagando as faturas e movimentando a sua conta. Agora eu vou te contar o passo a passo para fazer o desbloqueio do cartão de débito. Primeira coisa, você vai entrar no aplicativo e selecionar a opção cartões. Depois, vai clicar em Recebi meu cartão. Em seguida, vai digitar os últimos quatro números do cartão que ficam localizados na parte de trás dele. Próximo passo é criar uma senha e pronto, seu cartão está desbloqueado. Para fazer o desbloqueio do modo crédito, depois de ter seguido os passos anteriores, você vai selecionar a opção Crédito e depois Liberar Crédito. Vai aparecer uma tela com o seu limite disponível, você vai confirmar e vai selecionar o dia em que deseja que a fatura vença, o dia do vencimento da fatura. Mas fique bem atento, nessa tela embaixo vai aparecer uma mensagem para desativar o modo débito automático, porque essa função vem ativa automaticamente do banco. Então, se você não deseja que a sua fatura do cartão de crédito seja descontada automaticamente da conta que você abriu, é só desativar essa modalidade. Em seguida, você vai digitar a senha do seu cartão e pronto, o seu cartão de crédito já está desbloqueado. Importante, toda vez que você trocar o aparelho de celular, vão ser exigidas algumas verificações de segurança. É normal, é simples, rápido e em alguns passos você já vai ter o aplicativo liberado novamente para poder controlar os gastos, acompanhar a fatura e aproveitar as outras funcionalidades que o Neon oferece. E aí, gostou do vídeo? Deixe o seu like e continue com a gente descomplicando os bancos. Deixe o seu like e continue com a gente descomplicando os bancos.